Olá, você está conectado agora ao Conexão Cidade, com as principais notícias que movimentaram Aguaí e região nesta semana. Veja os destaques desta edição. Grave incidente em Aguaí. Homem alvejado no dia de seu aniversário por policial militar. Incêndio na loja frontal, localizada no centro de Aguaí, mobiliza bombeiros, polícia militar e guarda municipal. Mais de 10 mil foliões estiveram participando do Carnaguaí. Nenhum incidente foi registrado. Expo Aguaçu confirma Gustavo Lima, Luan Santana e quatro noites de evento em abril. Estas e outras notícias você confere agora no Conexão Cidade. Um dia de celebração transformou-se em tragédia quando João Diogo Pincelli, residente de Aguaí, completando 39 anos, foi atingido por um tiro disparado por um policial militar. O episódio ocorreu nas proximidades de sua casa, no bairro Jardim Aeroporto. A polícia alega que o disparo foi involuntário e o inquérito foi instaurado para investigar os detalhes desse terrível acontecimento. Segundo relatos de Jocasta Picelli da Silva Pereira, irmã da vítima, o tiro atravessou o tórax de João, perfurando o pulmão e alojando-se próximo ao ombro. Ele foi imediatamente socorrido e hospitalizado na Santa Casa de São João da Boa Vista, onde recebeu alta na última quarta-feira, dia 14, embora a bala ainda permaneça em seu corpo. A família, consternada, afirma que não conseguiu registrar um boletim de ocorrência no mesmo dia do incidente. Os detalhes do incidente foram relatados pela irmã da vítima. Segundo ela, a família estava reunida para comemorar o aniversário de João, quando ela se dirigiu à casa de uma prima, recém-chegada do trabalho, para parabenizá-la. No entanto, no caminho de volta, uma abordagem policial resultou no disparo. O comunicado da Polícia Militar, divulgado somente na quarta-feira, dia 14, menciona que a abordagem ocorreu devido à suposta atitude suspeita de João e do homem que o acompanhava, sem especificar exatamente o comportamento considerado suspeito. Enquanto a PM justifica que a arma do policial estava destravada para pronta resposta às situações imprevistas, a família afirma que eles estavam simplesmente caminhando na rua. O caso está sendo tratado como lesão corporal culposa e o inquérito policial militar foi instaurado para investigar a fim do incidente. O policial envolvido será encaminhado ao Programa de Acompanhamento e Apoio ao Policial Militar, o PAAP-M, enquanto as armas dele e de seu colega de equipe foram apreendidas para análise pericial. A comunicação do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior esclareceu que a arma utilizada pelo policial era uma Glock calibre .40 e que disparos acidentais com esse tipo de armamento não são comuns. Diante desse grave incidente, a Polícia Militar do Estado de São Paulo reafirma seu compromisso com a transparência e promete tomar todas as medidas legais necessárias para esclarecer o ocorrido e garantir a segurança da comunidade. Na manhã do dia 12, por volta das 9h30 da manhã, um incêndio surgiu na loja de roupas frontal, localizada na Rua Valins, no centro da cidade. As equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros responderam prontamente à emergência e conseguiram controlar as chamas. No entanto, em um desdobramento inesperado, logo após, houve relatos de que o incêndio havia recomeçado de forma mais intensa e abrupta. Novamente, os serviços de emergência foram acionados para conter o fogo. A entrada na loja precisou ser forçada para iniciar o combate às chamas. O caminhão-pipa da Prefeitura foi ativado para auxiliar no reabastecimento do caminhão dos bombeiros. Após várias horas de trabalho árduo, o incêndio foi controlado e extinto com sucesso. Na operação, estiveram envolvidos o comandante da Guarda Civil Municipal, GCM Leandro, juntamente com os guardas civis municipais GCM Marrique, GCM Maciel e GCM Souza. Também participaram os policiais militares Cabo PM Araújo e Cabo PM Breves, os bombeiros Pietro e Souza Júnior, além de Didi e Antônio Eletricista, representantes da Prefeitura Municipal. A ação coordenada dessas equipes demonstra a importância da colaboração entre as instituições para enfrentar situações de emergência e proteger a comunidade. A Polícia Militar do 24º Batalhão da PM do Interior realizou a Operação Carnaval 2024, entre os dias 9 e 13 de fevereiro de 2024. A ação abrangiu 16 municípios, incluindo São João da Boa Vista, Águas da Prata, São Sebastião da Grama, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Aguaí, Santo Antônio de Jardim, Vartem Grande do Sul, Casa Branca, Itobi, Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras, Mococa, Tapiratiba, Caconde e São José do Rio Pardo. O objetivo foi prevenir e combater crimes durante as festividades do Carnaval, visando garantir a segurança e o bem-estar da população. Durante a operação, foram abordadas 1.488 pessoas e fiscalizados 1.106 condutores. O resultado incluiu a prisão em flagrante de oito indivíduos, além da realização de 117 pontos de bloqueio de trânsito e da emissão de 107 autos de infração. Um destaque importante foi a apreensão de uma arma de fogo, contribuindo para a redução da criminalidade durante o período festivo. O 24º BPMI reitera seu compromisso em atender as demandas da população da região em média mojiana, oferecendo serviços operacionais eficazes, eficientes e efetivos para garantir a segurança e a tranquilidade de todos. No último dia 12, os guardas civis municipais GCM Martins e GCM Ranzoni foram chamados para intervir em uma propriedade rural, onde uma mulher havia sido vítima de agressão por parte de seu marido. A vítima relatou aos GCMs que foi brutalmente agredida pelo marido, que posteriormente fugiu e não foi encontrado pela equipe policial. Ela informou que convive com seu marido há cerca de 15 anos e que desde sexta-feira eles não se falavam. Ele ameaçava constantemente, chegando a deixar um facão na área externa da casa. No dia do incidente, o marido chegou de moto acusando a vítima de traí-lo e proferindo insultos. Ele desceu da moto e atacou com capacetadas, soco no peito, puxões de cabelo e torções no braço. Após as agressões, ele fugiu de moto, reiterando a ameaça de matá-la. A vítima foi levada ao hospital municipal para exames e posteriormente ao plantão policial de São João da Boa Vista. Na delegacia, ela expressou o desejo de processar criminalmente seu marido e solicitou medidas protetivas de urgência. Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial determinou todas as medidas necessárias para lidar com o caso e garantir a segurança da vítima. Nesta semana, os alunos do sétimo módulo do curso de enfermagem da Unifeob iniciaram seus estádios no Hospital Clínico Municipal de Aguaí, sob a supervisão da enfermeira Kelly Bergamasco. Com um grupo de 36 alunos, eles estarão envolvidos nos atendimentos de urgência e emergência, marcando um momento crucial de contato prático com o ambiente de trabalho. O prefeito Alexandre Araújo destacou a importância dessa parceria, afirmando que receber os alunos do curso de enfermagem da Unifeob é motivo de muito orgulho. Ele disse que esses futuros profissionais já começam a ter contato com o ambiente que irão trabalhar, atuando nos atendimentos e sendo supervisionados por uma preceptora. Para o prefeito, essas parcerias são de fundamental importância. Na semana anterior, os alunos do curso de medicina da Unifei também deram início ao internato no Hospital Clínico Municipal de Aguaí, realizando atendimentos de urgência sobre a orientação de médicos preceptores. A aprovação do hospital para receber esses futuros médicos seguiu um processo de credenciamento público e atendimento a todos os requisitos da instituição de ensino. O prefeito Alexandre Araújo também expressou seu contentamento com o internato de medicina, ressaltando a extrema importância de termos os alunos de medicina da Unifei estagiando em nosso hospital. Eles já estão atuando nos atendimentos junto à nossa população e conhecendo a realidade do dia a dia no sistema público de saúde. O reitor da Unifei, Marco Aurélio Ferreira, destacou a seriedade do momento, enfatizando que ter os alunos de medicina estagiando em Aguaí é motivo de muita felicidade, pois eles estarão colocando em prática os conhecimentos adquiridos, aperfeiçoando-os. O reitor também lembrou que, enquanto universidade, está cumprindo com o dever de fortalecer e desenvolver a região, além de enaltecer os alunos de Aguaí que cursam medicina na Unifei, começando a interagir na rede municipal de seu município de origem. Na primeira sessão de 2024, a vereadora Aline de Lima apresentou o projeto Professor Nota 10. Essa proposta visa homenagear professores destacados por suas iniciativas pedagógicas bem-sucedidas, tanto na rede municipal, estadual quanto privada. Serão homenageados cinco professores, um do ensino infantil, dois do ensino fundamental, ou seja, um dos anos iniciais e outro dos anos finais, um do ensino médio e um do ensino técnico, independentemente da escola ser pública ou privada. Olá pessoal, o projeto Professor Nota 10 tem como objetivo enaltecer o trabalho do professor, de tudo aquilo, tudo aquilo de bom que acontece nos ambientes escolares. Como que isso vai acontecer? A cada ano, a mesa diretora da casa irá constituir uma comissão formada por três vereadores. Esses três vereadores irão escolher o nome da homenagem daquele ano, sempre de um professor em memória. E todas as escolas serão oficializadas a encaminhar num projeto de sucesso da sua escola. Pode ser de qualquer etapa, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, médio. Enfim, cada escola vai olhar para as atividades pedagógicas que aconteceram durante aquele ano e encaminha para a câmara um currículo, um resumo de tudo aquilo que aconteceu com imagens e tudo mais. E essa comissão terá que no final escolher cinco professores homenageados, respeitando as etapas de ensino. Então serão sempre cinco homenageados, um da educação infantil, dois do fundamental, sendo anos iniciais e anos finais, um professor de ensino médio e um professor de ensino técnico. E aí não importa qual disciplina, não importa se é de escola particular ou privada, vai importar realmente a prática pedagógica, realmente a prática exitosa. E eu tenho certeza que muitos bons projetos vão aparecer, porque tem muita coisa boa acontecendo nos ambientes escolares. A Lini lembrou que na Câmara Municipal de Aguaí, diversas homenagens ocorrem como mulher que faz e mulher advogada. Título de Cidadão Aguaiano e Medalhas Major Braga, Terceiro Sargento Alaor Branco Júnior e GCM Marcelo Antônio Magalhães. Ela acredita ser importante homenagear os professores, tanto da rede pública municipal e estadual, quanto da rede privada. A vereadora afirmou que temos excelentes iniciativas acontecendo dentro das escolas e que é preciso enaltecer as práticas bem-sucedidas. Ela espera que esse projeto possa destacar e valorizar os professores do município. No SESI Senai Aguaí, foram abertas as oportunidades para aqueles que buscam completar seus estudos ou se aprimorar profissionalmente. Com a chegada da nova EJA, os interessados podem cursar desde o ensino fundamental até o médio, abrindo portas para novos horizontes. As aulas da nova EJA e EJA Profissionalizante terão início em março. Para garantir sua vaga, os interessados devem preencher os formulários disponíveis até o próximo dia 22, através do site inscrição novaeja.cesisp.org.br. As inscrições também estão abertas para quem preferir se dirigir pessoalmente ao Espaço Educacional do Centro de Capacitação Profissional de Aguaí, o CECAPA, localizado à Rua 7 de Setembro, sem número, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17h. É simples garantir sua vaga. Basta apresentar os documentos originais exigidos. RG, CPF, comprovante de residência com CEP, comprovante de escolaridade, foto 3x4 e certidão de casamento, se aplicável. Aqueles que optarem pela EJA Profissionalizante contarão com a expertise do Senai São Paulo, que oferece certificação profissional em cursos como Almond Sharif, assistente de RH e inspetor de qualidade aos participantes que ingressarem em março. Uma vantagem adicional é o reconhecimento de saberes, que reconhece e aproveita tanto conhecimentos formais quanto informais dos estudantes, possibilitando uma conclusão de curso mais rápida. Em ambas as modalidades, 80% do estudo é realizado à distância, com apenas 20% em encontros presenciais. Para o ingresso, é necessário ter no mínimo 15 anos para o fundamental, anos finais e 18 anos para o ensino médio. As oportunidades estarão abertas para quem busca avançar em sua educação e carreira. A Batalha contra a Dengue ganhou força em Aguaí nesta semana, com a Secretaria Municipal de Saúde liderando esforços para conter a propagação do mosquito transmissor da doença na cidade. No site oficial da Prefeitura, a campanha Aguaí Sem Dengue, Junto Podemos Evitar, foi lançada, oferecendo diretrizes claras sobre como evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor não só da dengue, mas também da chikungunha e zika. Com o aumento dos casos na região, a conscientização da população se torna crucial. A iniciativa visa educar os cidadãos sobre a importância de eliminar possíveis criadores do mosquito, como recipientes com água parada, e garantir a manutenção de espaços limpos e livres de acúmulos de lixo. Medidas simples, como a verificação regular dos vasos de plantas, cálias e caixas d'água, podem fazer a diferença na prevenção dessas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A mobilização da Secretaria Municipal de Saúde e a colaboração ativa da comunidade são fundamentais para o sucesso dessa campanha. Juntos, é possível proteger a saúde de todos e manter a Guaí livre da dengue e outras doenças relacionadas ao mosquito transmissor. Veja no próximo bloco. Carna Guaí atrai mais de 10 mil pessoas durante os dias de folia. Gustavo Lima e Luan Santana são atrações da Ecos Pogaçu em abril. A Prefeitura de Aguaí proporcionou uma programação especial de carnaval durante os 4 dias de folia em locais tradicionais da cidade. No Calçadão, o grupo Esquina trouxe a animação com as clássicas marchinhas e músicas carnavaliscas, que marcaram a época, enquanto no Ciazinha, Edu Ramos Banda Show agitou os foliões com um repertório atual e vibrante, especialmente apreciado pelos jovens. Além disso, duas matinês foram realizadas no domingo e na terça-feira, para as crianças se divertirem com fantasias, brilhos e muita alegria. O Carnaval de Aguaí reuniu mais de 10 mil pessoas, sem qualquer incidente, refletindo o propósito único dos participantes, se divertir. O evento foi planejado com segurança, contando com o apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Segurança Privada. A Secretaria de Saúde também esteve presente, fornecendo ambulâncias e equipes de enfermagem para garantir o bem-estar de todos os presentes. Os eventos realizados em Aguaí têm se destacado na região pela Organização em Segurança. Na última sexta-feira, dia 9, o Clube de Campo de Aguaí foi palco da abertura oficial do Carnaval de Aguaí. Organizado por Toninho Cunha, o evento atraiu uma multidão de foliões. Com uma variedade de mais de 10 atrações para todos os gostos, o evento proporcionou uma experiência única aos presentes. Dividido em quatro ambientes, incluindo uma praça de alimentação e uma exclusiva área VIP, a abertura do Carnaval de Aguaí ofereceu um ambiente festivo para todos os participantes. Entre as atrações musicais que animaram a noite, destacam-se a banda Gênese, a Alquimia, os renomados DJs Sorg, Pânico e Paulinho, além de Su Vital, Jay Taylor e o projeto Quero Mais Samba. Para os amantes do ritmo carnavalesco, a bateria da juventude de samba show proporcionou momentos de pura energia e alegria. Toninho Cunha, realizador da abertura do Carnaval de Aguaí, expressou sua satisfação com o resultado da festa e já adiantou seus planos para o próximo evento. Diz que em maio está preparando a Festa da Tequila, um evento que promete ser tão marcante quanto a abertura do Carnaval de Aguaí. No próximo sábado, dia 24, a Prefeitura de São João da Boa Vista, através do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, estará realizando mais uma edição da Feira da Edoção. O evento acontecerá na Rua Santo Antônio, número 627, em frente à Agropecuária Lanzola, no bairro São Benedito. Das 9h ao meio-dia, os munícipes terão a oportunidade de encontrar seu novo companheiro de quatro patas, pois além de proporcionar a adoção responsável de cães e gatos, a feira oferecerá também o serviço de microchipagem para os animais. É importante ressaltar que a microchipagem é uma medida essencial para garantir a identificação dos pets, facilitando sua localização em caso de perda ou fuga, além de auxiliar no controle populacional e combate ao abandono. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o bem-estar dos animais e visa promover a conscientização sobre a importância da posse responsável e do cuidado com os animais de estimação. A feira de adoção e microchipagem é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam acolher um novo membro na família e contribuir para a construção de uma cidade mais solidária e compassiva para com os nossos amigos de quatro patas. A Prefeitura de São João do Boa Vista anunciou a abertura de inscrições para a formação de cadastro reserva em cargos estratégicos para a administração pública municipal. Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de fevereiro exclusivamente através do site Instituto Nosso RUM. As oportunidades contemplam áreas essenciais como cozinheiro, auxiliar administrativo e médico veterinário, com salários que variam entre R$ 2.000 e R$ 4.700. Além dos vencimentos mensais, a Prefeitura garante o pagamento de auxílio alimentação no valor de R$ 550 para todos os cargos, visando proporcionar melhores condições aos servidores. Essa é uma oportunidade para aqueles que buscam ingressar ou se realocar no mercado de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento e o funcionamento eficiente dos serviços públicos municipais. As primeiras semanas de abril prometem agitar Mojiguassu com a chegada da 23ª edição da Expo Guassu. O festival, um dos mais prestigiados da região de Campinas, traz em destaque os renomados artistas Gustavo Lima, Luan Santana, Fernando Sorocaba e Lauana Prado. Marcado para os dias 5, 6, 12 e 13 de abril, os ingressos para o evento já estão disponíveis para compra a partir desta sexta-feira, 16 de fevereiro, através do site seuingresso.com. Os frequentadores têm à disposição diversos modelos de entrada, incluindo o passaporte, que oferece acesso ilimitado a diferentes setores da festa em todas as quatro noites de shows. O ingresso individual, possibilitando a participação em uma única noite, com acesso à pista, área VIP, camarote long ou camarote open bar e food, e o camarote corporativo, com capacidade para até 10 pessoas, válido para todos os dias do evento. Além das apresentações no palco principal, a programação inclui rodeio profissional, bailes country, praça de alimentação e exposição comercial e industrial. O diretor da Summer Produções, Celso João de Souza, responsável pelo evento, ressalta que a Expo Aguaçu é um marco com mais de duas décadas de história, reunindo anualmente alguns dos maiores nomes da música brasileira. Segundo ele, eles estão preparando uma festa segura e com infraestrutura de alto nível para receber o público de toda a região. A 23ª Expo Aguaçu, organizada pela Summer Produções e pela JR4 Produções, acontece na rua Francisco Franco de Godó e Bueno, esquina da Avenida Brasil, seguindo o sucesso do ano anterior. Na quinta-feira, dia 8 de fevereiro, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, A Coordenadoria Municipal de Esportes de Aguaí se reuniu com as nove gramiações escritas para a primeira edição da Copa Verão de Futsal. As equipes participantes são FURIA CCA, Os Galácticos, Unidos Vila, Barcelona, Titãs, Luz Quebradas, Futsal Aguaí, Revelação e Grêmio Colina. O Congresso Técnico da Competição definiu os detalhes do torneio. A Copa Verão de Futsal de Aguaí terá seu início no dia 5 de março, com a primeira partida às 19h30 e a segunda às 20h15. Todas realizadas no Ginásio Esportes Jaburuzão, na Cidade Nova, que possui quadro oficial com dimensões de 40x20 para Futsal. Cada gremiação poderá inscrever até 20 atletas vinculados à cidade até o dia 1º de março. No entanto, para a primeira partida, cada equipe deverá ter no mínimo oito atletas inscritos até a segunda-feira, que antecede a rodada da semana. A primeira rodada, marcada para dia 5 de março, terá os seguintes jogos. Às 19h30, Futsal Aguaí versus Quebradas e, às 20h15, Grêmio Colina versus Titãs. Já no dia 7, às 19h30, Barcelona enfrenta a Fúria CCA, seguido por os Galáticos, contra a Revelação, que será às 20h15. Hoje, com a introdução da Escolinha Municipal de Tênis de Mesa, inserida no projeto Educação e Movimento, o PEM, alguns jovens participantes já têm a oportunidade de competir na Liga Paulista de Tênis de Mesa, ligada à Federação Paulista. A equipe de Aguaí participará da competição no próximo dia 25 de fevereiro, um domingo, na cidade de Rio Claro, às 8h, onde será realizada a primeira etapa da Liga Paulista. Os jovens estão sendo treinados pelo professor Franciel Roque, conhecido como Chico, com os treinos ocorrendo no Ginásio Esportes Domingão. Este é um momento emocionante para os jovens atletas, representando não apenas Aguaí, mas também o compromisso com o desenvolvimento esportivo e a dedicação ao tênis de mesa. A Coordenadoria Municipal de Esportes de Aguaí está trabalhando para garantir a participação do município em mais uma edição da Taça EPTV de Futsal, cujas inscrições encerram no dia 25 de fevereiro. Os jogos acontecerão nas segundas e quintas-feiras, e a competição será exclusiva para jogadores vinculados ao município participante. Com o objetivo de selecionar os representantes de Aguaí para esta competição regional, a Coordenadoria de Esportes organizou a Copa Verão de Futsal, aberta apenas para atletas que atendam a esses critérios. O treinador escolhido para liderar a equipe de Aguaí na Taça EPTV é o professor Wesley Henrique. A cerimônia de abertura está marcada para o próximo dia 15 de março, em local a ser definido pela organização, e os jogos terão início em 18 de março. Este evento esportivo é uma excelente oportunidade para promover o talento local e fortalecer o espírito esportivo da comunidade de Aguaí. A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, através da Coordenadoria Municipal de Esportes, está revivendo a emocionante Copa Jaburu de Futebol de Base e Futebol Feminino. As inscrições para equipes interessadas em participar dessa competição encerram nesta sexta-feira, dia 16. No masculino, os jogos serão disputados nas categorias sub-12 e sub-14, enquanto que no feminino, a competição será na categoria livre. O Congresso Técnico para a Definição do Formato da Competição está agendado para o próximo dia 17 de fevereiro, sábado, às 9h, na sede da Coordenadoria Municipal de Esportes. Essa iniciativa visa promover o esporte entre os jovens e incentivar a participação feminina na prática esportiva, fortalecendo o vínculo comunitário e o espírito esportivo em Aguaí. E chegamos ao fim de mais uma edição do Conexão Cidade. Obrigado pela audiência. Fiquem ligados na Massa TV para acompanhar todos os programas que conectam você, Aguaí e região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto